Meu irmão, você precisa ser cineasta no Brasil, é bom você começar pela Amazônia. Vou dizer isso aqui. Estive na Amazônia lá, cara, conheci umas figuras, cara, né, você entende? Pava pesada. Amazônia é perigosa. Amazônia não é uma fértil no Bahia. Amazônia é uma coisa esquisitíssima, é fortíssima, perigosíssima. Lá não tem luz nas pequenas cidades porque o cara me confessou bêbado, o cara um chefe de comunidade porque ele não pode. Você não tem governo, não tem luz para todos, por exemplo, do Lula? Ele falou assim, não posso botar luz aqui porque eu não perco a minha moeda política. E o que eu vou oferecer? Não tem quase nada aqui, se eu boto luz é alguma coisa que falta. Eu não tenho o que prometer. Então a gente sempre promete e nunca cumpre, porque é um problema do governo, não nosso. Eu gravei isso. E aí Tchau, tchau. Eu acho que no Brasil de Glauber Rocha, de Paulo César Raceni, do Arnaldo Jabor, eu acho que isso funcionou de uma maneira muito rica, de construir uma memória de cinema político a partir de elementos alegóricos. Antes, assim, você fazer um filme político teria que ser sobre greve em São Bernardo. Isso seria um filme político. Na verdade, isso é uma grande redução. Você pode fazer um filme político sobre sexualidade, você pode fazer um filme político sobre drogas. Eu acho que a gente tem que usar, sim, essa ferramenta artística para isso, para inquietar, para que as pessoas questionem, discutam, não gostem, gostem, aplaudam de pé ou saem da sala de cinema no meio do filme. Eu fiz um clão para você. Eu cortei. Ah, isso é só um clão, né? O ensinamento do cinema novo que gritou liberdade para quem quer fazer cinema. E eu acho que isso é uma palavra primordial para quem traça esse caminho, essa trajetória do cinema. Cada geração, cada década, é uma década. Os problemas são diferentes, né? Então, os filmes são diferentes, mas, de qualquer maneira, você... É um filme como Tropa de Elite, é um filme que discute seriamente a política, né? Ou seja, é um filme que vai contra o sistema, né? O Tropa é um filme que fala do momento político atual. O sujeito sai do cinema sabendo que aquilo está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, hoje. Então, eu vejo, dessa forma, o Tropa de Elite como um filme político, sim. Eu peguei uma geração, mesmo na faculdade, no final dos anos 80 e anos 90, que meus professores da faculdade eram tudo, eram ex-guerrilheiros ou intelectuais ou pessoas que não entraram no mercado e resolveram. Então, a gente pegou um eco daquela geração de 68 toda, que tinha questionado tudo e tentado e feito um cinema político, vídeos políticos. Jornais políticos, né? Pra poder tentar detonar uma ditadura, tentar detonar isso. Então, assim, o que hoje seria um cinema político? Eu acho que a gente está diante de um momento que a gente viu um filme absolutamente maravilhoso, que é A Rede Social, do David Fincher, que eu acho que mostra que a gente está vivendo um tempo de uma atomização e que a gente está se redesenhando como indivíduo, como exercício de política em relação a outro e exercício de sentimento. A grande questão política de hoje é exatamente a presença política da rede social. E qualquer filme acaba tendo uma função política. Na medida em que você esteja hoje divulgando a cultura local, as culturas locais, os valores locais que estão sendo novamente reconhecidos, e mais do que isso, na medida em que toda essa tecnologia, essa questão toda, hoje, está nas mãos de praticamente qualquer um, você está diante de uma nova situação política. Hoje, a ecologia é, talvez, um dos grandes assuntos, né? Essa questão do meio ambiente, né? Onde se envolve milhões de... muito dinheiro, se atinge as grandes empresas, você pega, como dizem, o Michael Moore, pega e tenta falar de um sistema de saúde norte-americano, é um cinema super político, né? O que você está fazendo. Era um cinema bastante mais clássico, o documentário de retratar o Brasil, a gente tinha meios de produção que eram mais pesados, os filmes eram mais complicados de fazer, e eu arriscaria mesmo dizer que eles eram filmes menos urbanos, porque a gente tinha uma necessidade de resgate da cultura brasileira muito forte como uma posição política. O documentário hoje que substituiu a visão política da época da ditadura, da resistência à ditadura, da época das reformas dos anos 60, etc., hoje a gente tem um cinema mais antropológico, mais voltado para a subjetividade, para as individualidades, e que é político no sentido micro, no sentido das micropolíticas do cotidiano, mas não é um cinema que ambiciona ter um papel político maior. Não acredito que exista cinema sem postura política. Acho que a partir do momento que o diretor, que o roteirista escolhe aquela história, a sua escolha tem a ver com a sua postura no mundo. E isso é política. Não tem como me dizer que não. Aliás, todo o ato das pessoas é um ato político, vocês estão me chamando aqui, e na verdade isso aí é um ato político, vocês escolheram a mim para filmar, e estão com a câmera nessa posição, isso aí tudo são decisões de natureza política. A maneira como eu dirijo um ator, a maneira como eu quero que um ator dê uma determinada inflexão a uma fala, a maneira como eu enquadro, isso tudo está trabalhando em certos elementos que são políticas de um determinado momento, uma política da contemporaneidade, política constante. A abordagem do cinema político hoje é muito sutil, não se faz cinema político onde a questão política esteja em primeiro plano, porque avançou muito, vamos dizer, a televisão, a internet, então a reportagem política, ela cumpre hoje o papel da informação política. O cinema, ele está mais, o papel do cinema é mais a reflexão. Me interessa muito trabalhar a política dentro do filme, não como tema, mas na forma. Eu não acho que a grande questão seja pensar o que é o cinema experimental, assim como eu não acho que é o que é o cinema poético e o que é o cinema político, entendeu? Eu acho que, claro, há filmes que permitem discussões mais firmemente políticas, mais firmemente poéticas, mas eu acho que nunca deixa de estar presente nos filmes. Você hoje fazer um filme, hoje sempre, um filme independente, em si já é um ato político seu. Ultimamente o cinema que tem hoje o Brasil está sendo feito é muito cinema de pessoas que são, que reproduz a classe social da qual elas defendem, que é a classe média alta, é a burguesia, o pensamento burguês escroto. Música Hoje está um pouco melhor, vai ser tanto que os primeiros filmes da retomada eram filmes mega históricos e caretas, Vila Lobos, Mauá, eram roteiros que eram para ser aprovados. A gente sempre diz assim, por exemplo, se o Tarantino morasse do Brasil, Pulp Fiction jamais teria sido aprovado pela Ancine. E que eu acho que hoje, por uma perda total, um desapego total, uma certa memória de um cinema de uma determinada época, sobretudo quando esse cinema se cristaliza num formato narrativo específico, e é um formato narrativo não tanto experimentalmente poético, a gente tende a abdicar dessa memória. Para mim é isso, para mim é você pegar essa arma, essa ferramenta do poder que é o cinema, que é a subjetividade através do audiovisual, e trazer à tona questões que sempre foram tratadas da mesma forma, sendo tratadas de uma forma diferente. Você vai jogar a pipoca para a plantéia, e vai mandar só imagens, que as pessoas vão dizer assim, é isso aí, ou você vai tentar criar imagens longe, ir além da história, e sempre pensar o que é hoje, não sei se a questão do inimigo, qual é o inimigo hoje, tem inimigo, são vários, tem invisível, a corrupção é o inimigo, a poluição no esgoto aberto, no jacarezinho, é o inimigo, os juros do cartão de crédito, é o inimigo, então assim, cinema político é o que você vai ligar a câmera e fazer. A gente tem essa relativização de que uma certa tomada de posição, e que vai gerar uma nova linguagem, é um processo em gerúndio, não é um processo em participio, isso não está feito, está sendo feito. Minha política de cinema foi uma política de sobrevivência do cinema poético, ou seja, do cinema a qual eu tinha a capacidade de estar exercitando. e esse cinema que eu estou me referindo, considero que é um cinema desaparecido. do cinema A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL